Olá pessoal, na nossa aulinha de hoje vamos fazer mais uma reciclagem, dessa vez usando uma garrafa de água sanitária. Essa daqui é de um litro, tá? Vou retirar o rótulo dela, todo esse rótulo. Vou higienizar ela bem por dentro e por fora, retirar essa parte aqui de cima do gargalo dela. Vou encher ela com pedrinhas. Pode ser pedrinha, terra, areia, o que você tiver aí mais fácil. E depois eu vou encapar ela com TNT, tá? A garrafa já está assim preparada. Aqui eu botei um saquinho plástico, só para a terra que está embaixo não passar para cima, né? Vou pegar um pedaço de TNT e vou envolver ela. Esse pedaço aqui está medindo 32 por 30. 30 é a altura, tá? Se você quiser pode ir na máquina costurar, mas eu vou fazer assim, colado mesmo. Vou vir aqui com a cola quente, passar cola. Isso aqui tudo vai ficar escondido, viu? Nessa parte de cima aqui eu vou fazer um fuchico. Nessa parte de baixo, deixa eu vir aqui para vocês verem. Eu vou passando a cola, ó, que é o fundo. Vou passar cola e vou deitar todo esse TNT aqui. E para fazer esse acabamento aqui de baixo, eu peguei dois círculos. O tamanho do fundo da garrafa, deixa eu ver o que eu tenho que dar aqui. Oito centímetros. Dois círculos de papelão de oito centímetros. Vou colar um sobre o outro e vou encapar com esse TNT. Para poder colar aqui no fundo, tá certo? E aqui, pessoal, já colei o fundo. E agora eu estou colando esse frufru para fazer esse acabamento aqui ficar bonitinho, tá? Para quem não me conhece, chegou por aqui agora. Eu me chamo Josineide Nunes. Eu sou aqui do canal Arteira Josine Nunes. Aqui nós temos vídeos novos. Toda terça e toda quinta, às sete da noite. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. E eu já convido você a se inscrever. Se você ainda não for inscrito, se inscreva. Muito fácil. Aperta aqui onde tem essa palavrinha inscreva-se. Depois você vai ativar o sininho. É só clicar em cima do sininho. E vai escolher a opção todas. Porque aí, toda vez que eu botar vídeo, o YouTube vai te mandar esse vídeo, tá? E assim você vai ficar por dentro de todas as novidades aqui. Aqui é o corpo. Essa base de corpinho serve para qualquer bonequinha, né? Boneco, que a gente vai fazer. Agora, a gente vai fazer a costura do corpinho dela. Ó, eu vim mostrar aqui a vocês o detalhe. Eu já risquei aqui o molde no algodão cru. A cabeça, os dois bracinhos e as duas orelhinhas, tá? Onde está arriscado esse risquinho assim é porque vai ser a abertura por onde a gente vai desvirar dos bracinhos. A orelhinha vai ficar aberta aqui nessas duas partes. A gente vai desvirar por aqui. E a cabeça, a gente vai desvirar por aqui e enchei, tá? A cabeça e os dois bracinhos são cheios e as duas orelhinhas não. Veja, pessoal, aqui eu já estou com a cabecinha cheia. E aqui eu vou só fechar com um pontinho invisível. Os bracinhos. Um eu deixo bem cheinho. E aqui eu vou fechar com os pontinhos normais mesmo. E o outro eu encho menos. Encho mais até aqui. Daqui eu boto bem pouquinho enchimento, tá? Vocês vão entender porquê. E depois fecho aqui também a orelhinha. Eu dobrei aqui, ó. Tá assim. Eu vim, dobrei. Um pouquinho, meio centímetro mais ou menos pra dentro. Toda ela. Se quiser ir no ferro passar, pode passar. Ela vai ficar mais assentadinha, né? Peguei uma agulha. Essa agulha aqui é a casa da agulha do tapeceiro. Uma agulha que tem um furinho grande. Porque eu passei com a linha de crochê. Quem não tiver. Bote linha de costura normal. Bote umas quatro voltas de linha. Ó. Escondi um nozinho aqui dentro. E agora eu vou vir fazendo os pontinhos. Por toda a volta dessa orelha. Pontinhos grandes só pra dar um charme. Mas isso se você não quiser fazer, não precisa. Vocês sabem que eu gosto de uma... De um trabalhinho a mais. Eu acho que dá um efeito bonito. Por isso que eu fiz, tá? Vou fazer esse ponto grande. Por toda essa orelha. Sobe e desce. Sobe e desce. Normal. Quem não quiser fazer no algodão cru, pode fazer no feltro, tá? Eu que optei por fazer no algodão cru pra poder fazer uma coisinha mais diferente. A páscoa tá chegando, mas tá um pouquinho distante. Ainda vai ter muitas pecinhas. Então, eu vou variando. Uma vez no feltro, uma vez no algodão cru, tá certo? Então, vai ficar sempre no mesmo material. Vou fazer esses pontinhos por toda ela. E ela vai ficar assim. Toda a pontilhadazinha, tá? Aí, aqui, eu vou pegar a maquiagem. Vou passar só de um lado dessa orelha. E só de um lado da outra orelhinha também. Então, essa maquiagem, eu vou passar assim. Tiro um pouquinho do excesso e vou puxando aqui pra baixo. Só dizer que é aquela parte da orelhinha, do coelhinho, né? Que é mais rosada. É só isso, gente. De um lado, de uma orelha e do outro lado da outra orelha, tá? Pra fazer o vestidinho dela, eu escolhi esse tecidinho. Ele é assim, conjugado já, vem desse jeito. Umas faixinhas já com várias estampas diferentes. Gente, aqui eu peguei 28 centímetros de altura por 55 de largura, tá? Eu vou passar uma renda, fazer a bainha aqui, passar uma rendinha desse lado. E depois, eu vou vir fechar aqui. Que é o vestidinho simples que a gente sempre faz, tá? Quando estiver pronta, eu volto com vocês. Pronto, aqui ficou assim o vestidinho. Eu já tô alinhavando aqui em cima a parte do pescoço, olha. Alinhavando normal. Por toda a volta. Depois, a gente vem encaixar na coelhinha. Você deve estar pensando, ah, Neide, essa coelhinha aí é igual a todas as outras que a gente já viu por aqui. Em parte, é assim, gente. Não vou enganar vocês, não. Em parte, é igual. Não tem muita coisa diferente, não. Mas, ela tem um acessório. E esse acessório, eu acho que dá todo o charme a ela, tá? Então, vocês fiquem aí até o finalzinho do vídeo. E daqui a pouco, eu vou ensinar a vocês. Tá aqui o pescoço dela. Vem aqui atrás e arremato. Você já curtiu o vídeo? Se não curtiu ainda, curta, viu? Quando eu digo curtir o vídeo, gente, embaixo do nome do vídeo, tem um desenho e uma mãozinha. Uma mãozinha com o dedinho pra cima e uma mãozinha com o dedinho pra baixo. Se você gostar do vídeo, aí você vai e clica nessa mãozinha que tá com o dedinho virado pra cima. Certo? Porque isso me ajuda. Ajudar o YouTube a entender que você tá gostando do vídeo e vai mandar esse vídeo pra outras pessoas. Fica assim, ó, o vestido dela. Ela fica grandona, né, gente? Deixa ela reservada aqui. Pra manguinha dela, eu cortei dois círculos no tamanho de UCD. Doze centímetros. E passei a renda. A renda não é franzida não, tá? Vai costurando tudo por igual assim, ó. Porque na hora que ela for fazer o franzido aqui, ela já vai franzir. Então, não precisa gastar mais renda franzindo. Ela lisa mesmo, tá? Aqui é simples também, é só passar o alinhavo por volta. E toda essa renda. Começa aqui na emenda, olha. Vou alinhavar toda ela, as duas manguinhas. Alinhavo uma, boto um pouquinho de enchimento, encaixo o bracinho. Na outra, a mesma coisa. Lembre-se que o bracinho, um é mais cheio e o outro é mais vazio, tá? Justamente por conta desse acessório que ela vai usar. Vou fazer isso por toda a volta. Tá? Bem, pessoal. A manguinha ficou assim. Eu já botei um lacinho aqui. E agora eu vou colar. Deixa eu ver aqui a altura. Porque antes de colar os bracinhos, eu tenho que botar a gola. Essa gola eu fiz do tamanho de um CD, tá? Eu vou deixar ela na descrição do vídeo, o molde dela. É facinho de fazer. Vou posicionar aqui pelo pescoço dela. Fica assim. Deixa eu colar logo, que ela já fica no cantinho certo. Deixa eu pegar a pistola. Passo um pouquinho de cola. Boto essa pontinha aqui. Do outro lado a mesma coisa. Passo um pouquinho de cola. Venho com essa outra ponta, encaixo aqui. E aqui no meio eu coloco um lacinho. Eu fiz a minha assim, né? Aí você vai escolher o jeito que você quer fazer a sua. Eu queria que ficasse com essa aberturazinha aqui, tá vendo? Se eu botasse juntinho, eu não ia ficar tão abertinho assim. Aí aqui atrás eu vou passar cola. E já botar ela no cantinho certo dela. Assim. Tá? Aí agora sim, ó. Venho, colo os bracinhos. Esse bracinho vai ser colado aqui. Desse lado. Espero secar um pouquinho. E antes de colar esse bracinho aqui, eu vou ter que dar uma dobradura nele. Aqui assim, ó. Por isso que ele tem que ficar um pouquinho mais murchinho aqui em cima, tá? Pra dar esse movimento aqui. Deixar essa aqui secar direitinho pra depois eu fazer esse outro. Pra fazer essa dobradura que eu tô falando, eu vou passar um pouquinho de cola. Vou vir aqui, vou encaixar nessa posição. E a cola que eu passei vai pegar em cima da renda. Então, é a renda que vai deixar ele preso, né? A posição que eu quero que ele fique. Que é assim. Dobrado, tá? Aí aqui eu vou vir, olhar o cantinho certo, a altura. Que eu vou colar ele desse outro lado. É uma pecinha que é mais cheia de detalhes, né? Do que geralmente eu faço. Acho que vai ficar muito fofa. É uma peça que pode tanto decorar, como pode ser um pezinho de porta, né? Porque ela é pesada, tá? Pronto. O bracinho dela um ficou reto e o outro ficou dobrado. É isso que eu quero. Agora, a gente vai partir aqui pra cabeça dela. A orelhinha dela, eu passo um pouquinho de cola aqui dentro. Só pra fechar. E passo cola aqui, nessa ponta. Vou vir com essa outra ponta e colar aqui, ó. Assim, dobrando assim, ó. Tá vendo? Aqui eu passo mais um pinguinho de cola. Por que eu fiz isso? Você vai ver. Eu fazendo isso, ela fica com esse movimento, tá vendo? Inclinadazinha. Se eu deixar ela reta, sem fazer nenhuma preguinha aqui em cima, ela vai ficar assim, bolinha. Eu fiz essa pra um lado, aí a outra eu vou fazer o contrário, tá? Vai ficar tudo virado pro mesmo lado. Passo cola aqui. Não, peraí. Primeiro aqui dentro, esqueci, gente. A professora também esquece. E como esquece? Dobro pra cá. Tá vendo que ficou o contrário? É isso que tem que ser. Tem que ficar o contrário. E mais um pouquinho de cola aqui. Pra ela ficar assim, nessa posição. Aí aqui eu vou vir e vou posicionar ela aqui, ó. Na cabecinha da coelha. Um pouquinho de cola. Ela só vai colar nessa parte de cima. Embaixo ela fica soltinha mesmo. Do outro lado é a mesma coisa. Um pouquinho de cola. Posiciono ela. Nossa, como ela tá ficando charmosa. Uma coelhinha muito fofa. Vamos fazer agora o rostinho dela, tá? Para o rostinho dela, você vai começar pelo nariz. Eu peguei aqui um retalho de feltro, medindo quatro por três. Vou dobrar ao meio. Eu vou fazer esse corte aqui, ó. Ele vai ser oval. Não, pra mim tá muito grande. Vou diminuir mais um pouco. Botem aí, então, três por três, tá, gente? Eu vou deixar lá na descrição. Essa é a primeira que eu tô fazendo. Então, não tem a medida certa. Por isso que eu tô fazendo agora com vocês aqui. Vou fazer assim. Quando for peça grande, eu vou fazer uma. Que material tá caro, né? E as pecinhas menores, eu faço duas. Passo cola aqui. E já vou posicionar no cantinho que eu quero. Aqui, assim. Aperta. Vamos fazer logo a bochechinha dela. Deixa aí nos comentários. Me diga se você tá gostando dessa peça. Uma coelhinha muito fofa. Feita com uma garrafa de água sanitária. Que iria pro lixo. Mas ela transforma tudo, né, gente? Nada de tá jogando as coisas no lixo. Ó, eu passo um pouquinho aqui por cima do narizinho dela, só pra dar uma cor. Aí, agora, eu vou pegar a tinta preta. Pro olhinho dela, eu vou usar a tinta preta. Tô pintando aqui com o boleador. Vou fazendo esses movimentos. Ele fica no formato de um feijão, tá? Um olhinho, o outro olhinho. Assim. Com calma, paciência. Vai ficar lindo. Você vai pintando e vai olhando se o tamanho tá mais ou menos do mesmo tamanho. Ideal seria o mesmo tamanho, mas nem sempre fica, né? Deixa eu fechar a minha tinta aqui pra não secar. Eu vou pegar o piloto 2.0. E vou fazer esse detalhezinho aqui, ó. Um risquinho aqui. Como se ela estivesse com a boquinha fechada, tá? Sobrancelha dela. De um lado. Eu acho muito fofa essa sobrancelha tremida. Aí, os cílios eu só posso botar quando secar, né? Deixa eu ver se essa daqui tá mais forte a tinta dela. Essa daqui tá mais fraquinha. Pronto. Essa daqui tá melhor, gente. De um lado, do outro. Vou deixar secar esse rostinho. Pra depois pintar o resto do olhinho dela, tá? O acessório diferente que eu disse que ela vai ter, ela vai ter uma sacolinha de compras, tá? Peguei aqui o algodão cru, medindo 14 por 30. Eu vou vir aqui, dobrar esse lado. Prendo com alfinete. Do outro lado, a mesma coisa. Um centímetro de cada lado, tá? Esse é o tamanho que eu escolhi pra fazer essa sacolinha. Tá vendo? Os dois lados dobrados. Aí, aqui, eu boto assim, olha. Direito pra fora. Junto uma na outra. Vou à máquina e vou costurar desse lado e desse outro lado. Se você quiser de costurar as laterais, você pode passar uma costurazinha aqui. Pronto. Eu vou passar uma costura aqui, dos dois lados, tá? E depois eu vou fechar ela. Foi de uma sacolinha mesmo. Veja, já foi na máquina, costurei desse lado, desse outro. Peguei 15 centímetros de cordão. Aquele cordão que a gente usa, as perninhas da boneca. Vou costurar aqui de um lado. Do outro lado, também a mesma coisa. Depois eu vou desvirar e fechar as laterais, tá? Porque é pra imitar uma sacolinha mesmo. Sacolinha de compras. Pronto. Fica assim, ó. Sacolinha. Aí, agora, eu vou desvirar ela. Se você quiser passar, você passa. Eu fiz ela com o algodão cru, já pra imitar a sacolinha mesmo, que a gente usa. Isso no mercado, né? E aqui dentro dessa sacolinha, você vai poder botar os bombons. Deixa eu cortar aqui essa linha. Do outro lado. E aqui você também vai poder escrever alguma coisa. Você pode escrever o nome da criança. Pra quem for dar essa sacolinha. Você pode escrever... Feliz Páscoa. Eu vou escrever Feliz Páscoa, tá? Deixa eu ver se a caneta tá prestando. Não tá prestando muito não, mas vai ser ela mesmo. Feliz... Deixa eu ver se a outra tá melhor. Pera aí, gente. Porque eu acho que tá melhor. Vou refazer esse daqui, tá? Pera aí. Pronto. Aqui eu vou botar os cílios dela. Vou usar uma canetinha Micron. Fica bem charmosa. Já tô encantada com essa coelhinha. Imagina uma mesa decorada com essa coelhinha. Que fofura que vai ficar. Tá? Aí vocês me digam se vocês querem que eu faça o menininho, tá? Porque assim que eu vou pegar outra garrafinha dessa, aí eu faço o menininho pra fazer o casal, né? Pode aí nos comentários se vocês querem ou não, tá? Vou botar agora o pinguinho no olhinho dela. Vou botar um pinguinho desse lado. Tá fofa, não tá, gente, ela? Pinguinho também na bochecha. Esse pinguinho branco chega e realça a peça. Vou botar um pinguinho menorzinho aqui, ó, no cantinho do olhinho dela. Assim. Olha só que fofura. Ah, eu amo essas coelhinhas. A sacolinha é essa, certo? Feliz Páscoa. Aí você pode decorar com o que você quiser. Aqui dentro, colocar os bombons. E essa sacolinha, você vai amarrar ela aqui no bracinho, tá? Fica assim com essa sacolinha. E ela ainda tem mais um acessório. Esse chapéuzinho de palha. Eu vou decorar ele e vou colar aqui na cabecinha dela. Ela vai ficar ainda mais charmosa. Volto já. Veja aqui como ficou o chapéu. Passei o furo ao redor. Botei aqui uma rosinha. Ropopó. E eu vou vir colar aqui na cabecinha dela, tá? Assim vai ficar a nossa pecinha de hoje. A nossa aulinha. Essa coelhinha fofa. Me diga aí se vocês gostaram dela. Me diga também se vocês querem que eu traga o meniminho. Pra fazer o casal. A coelhinha e o coelhinho. Eu sei que eu tô encantada com ela. Não sei se você gostou. Meninas, sempre aparece aqui no decorrer do vídeo. Fotos. Com o nome das meninas que fazem as minhas peças. São meninas que me seguem aqui no canal. Um beijo pra todas elas. Viu? Quem quiser fazer alguma peça minha. E me mandar a foto lá no Instagram. Vou deixar o endereço do Instagram na descrição do vídeo. Aí você me manda a foto. E eu boto aqui. As pessoas velhas também no seu trabalho, tá? Todas as peças que eu faço. Fica aqui. Salva aqui no canal, né? Então, você faça uma peça minha. Me manda a foto lá no Instagram. Que eu boto aqui pra você também, tá? E aqui ficou a nossa coelhinha. Ficou assim. Com a sua sacolinha de Feliz Páscoa. Vou ficando por aqui. Um beijo. Tchauzinho. E até a nossa próxima aula.